Boa tarde para quem está aí no Facebook assistindo, eu vou iniciar aqui porque para dar continuidade, daí quem não conseguiu assistir, eu tento disponibilizar o vídeo depois, tá? Tudo bem Lela? Tudo bem? Está me ouvindo? Estou, estou sim. Estou para trás. Imagina, você ainda veio, teve gente que não veio, sexta-feira é punk, a turma já está todo cansado. Você conseguiu fazer alguma coisa do que a gente já viu, ainda não? Estou fazendo uns dedilhados aí, depois eu mando um vídeo. Tá bom, e afinal o violão você conseguiu? Consegui, ele está ainda, eu acho que está com aquele probleminha ainda, mas está para brincar. O seu violão é corda de aço ou de nylon? De aço. Tá, então eu vou dar uma dica para você fazer, eu não vi seu violão, mas é uma dica que você pode tentar fazer. Você tem noção de qual corda, não importa qual corda esteja trastejando, você vai fazer o seguinte, você vai soltar a corda que está trastejando, não agora, tá? Depois você faz. Você solta um pouco a corda que está trastejando a ponto de você conseguir erguer ela um pouquinho assim. E aí bem aqui ó, no nut aqui, você vai colocar um papelzinho, aonde a corda entra aqui, nesse lugarzinho que a corda repousa aqui, tem um risquinho que ela entra no risquinho aí, né? Você coloca um papelzinho aí que vai resolver o negócio. Provavelmente, eu não sei qual é o problema, né? Do seu violão, mas geralmente dá certo. Tem gente que põe até palito, palito de fósforo, de dente, né? Como calço. Mas como eu não sei o real problema do seu violão aí, né? Eu acho que você pode colocar um papelzinho que provavelmente vai pelo menos melhorar, né? Porque ele tem, provavelmente tem que erguer um pouquinho a corda, né? Quando ela, ela está batendo na, trastejando em algum lugar, é porque ela está baixa, né? E pode ser várias coisas, né? Pode ser que o traste esteja um pouco alto, né? Mas geralmente quando o traste está alto, o trasteja todas as cordas, né? Geralmente, né? Às vezes é em uma região só também. Mas acho que você botar um papelzinho aí já dá uma ajuda boa. Boa. Gambiarras, gambiarras, tá bom? Eu estava falando aqui com o Gustavo, né? Que como a maioria das pessoas não entraram hoje, eu vou seguir com a aula. E depois, quem puder assistir, eu mando no grupo do WhatsApp de novo, né? Para a gente dar continuidade aí, tá bom? No que já foi visto. Eu vou recapitular algumas coisas aqui. Rapidinho, para ficar na mente mesmo, tá? E se você... Mais você, né? Que está começando, é que o Gustavo já sabe tocar. Você falar assim, ah, não precisa fazer isso que eu já sei. Daí a gente passa a bola, tá bom? Aqui só para dar uma recapitulada rapidinha aqui. Eu vou compartilhar a tela aqui. Esta. Está aí a tabela para afinar o violão. Você falou que conseguiu afinar o violão, né? O princípio é bem simples, né? Tem que se acostumar, né? De deixar o ponteirozinho no meio ali, né? Mas o princípio é bem simples, né? E... E... Eu não tenho certeza, mas... Que nem eu falei, é que vocês não mandaram nada no grupo, né? Mas se precisar que faça um pequeno tutorial, eu faço. Eu tenho uma tabela aqui que eu fiz... Para os meus alunos, das notas, né? Se tiver aparecendo a nota que está aqui muito para a direita, tem que soltar. Enfim, eu fiz uma tabelinha, mas eu não achei de jeito nenhum. E eu não esperava que eu fosse usar, mas a Malu vai fazer outra para mim. E daí, assim que estiver pronta, eu mando para vocês no WhatsApp, tá bom? O metrônomo. Esse aqui eu não sei se o Gustavo está usando, mas tem que usar, tá? Eu falei sobre o metrônomo, sobre a importância do metrônomo e não falei muito bem como vocês devem usar o metrônomo, né? Então, eu vou falar aqui como vocês devem usar o metrônomo. Porque vocês, vocês estão fazendo uma aula virtual, né? E não dá para a gente se ver muito assim, né? Eu ver vocês em ação aí em tempo real. Então, o que acontece? Vocês têm que se analisar, né? Vocês têm que se autoanalisar e ver o que tentar descobrir se está fazendo direito. Se não está, querendo fazer, se quiser mandar um vídeo, pode mandar, né? Para eu analisar se está tudo certo, se precisa arrumar alguma coisa ou não. Tá ok? Mas é pensando no metrônomo. Basicamente, a gente tem que tocar as notas no mesmo tempo do metrônomo, né? E aí, eu falei que a gente pode fazer o 1, 2, 3, 4, usando o metrônomo. Eu vou dar exemplo aqui de novo, tá? 1, 2, 3, 4. As variações de 1, 2, 3, 4, né? Que tem lá as diversas combinações. Mas eu aconselho, no começo, fazer só o 1, 2, 3, 4. Depois que conseguiu fazer bem o 1, 2, 3, 4, faz o 4, 3, 2, 1. Depois que fez o 4, 3, 2, 1, aí pensa em fazer, aí mistura os dois, né? Seria aí o terceiro passo. Conseguiu misturar os dois, aí parte para outra combinação daquelas, né? E o dedilhado, os três exercícios que eu passei. E a própria batida ou levada, que vai ser um dos nossos principais assuntos hoje. Usando o metrônomo. Eu vou dar, vou fazer aqui um exemplo para vocês seguirem. O que faltou falar do metrônomo foi sobre a velocidade que vocês devem ou não usar, né? Como eu não estou vendo vocês fazerem, né? Então vocês têm que achar o tempo de vocês. Coloca o metrônomo. Não estou conseguindo acompanhar o metrônomo, porque a nota, cada nota, tem que bater junto com a batida do metrônomo. Então se você não está conseguindo acompanhar, diminui um pouco o metrônomo. Aí começa de novo. Até conseguir acompanhar o metrônomo no tempo certinho. A nota tem que bater junto com a batida do metrônomo. A nota que vocês estão tocando, ela vai... Tem que bater junto com a batida do metrônomo. Conseguir fazer na velocidade 50, vamos dizer assim. Como eu devo seguir com esses estudos, né? A gente não pode ficar na velocidade 50 só. Então vocês podem fazer assim. Tem várias formas, né? Cada um desenvolve a sua própria técnica, seu próprio jeito. No final das contas é bem assim mesmo, né? O Gustavo deve estar passando bastante por isso agora que ele está estudando sozinho. A gente vai desenvolvendo o próprio jeito. O início é um pouco mais difícil, né? Depois que está iniciado, principalmente quem toca mais por hobby, vai desenvolvendo o próprio jeito. E quem se torna profissional desenvolve o próprio jeito e vende a metodologia, né? Então vocês vão fazer assim. Eu vou dar aqui duas formas para vocês fazerem. Tem pessoas que falam... Eu falo... Quando eu estou com os meus alunos, eu vou analisando qual a melhor forma para eles, né? Então eu vou falar aqui duas formas e vocês experimentam ver o que dá mais certo para vocês. Por exemplo, eu coloquei no 50. Estou conseguindo fazer no 50. Aí vocês podem aumentar um... Um por dia, né? Então começou na segunda-feira no 50. Na terça faz no 51. Na quarta faz no 52. E vai aumentando de um em um. Até chegar uma hora que vocês nem vão perceber. E vão estar acompanhando muito mais rápido do que isso. Deixa eu só dar uma olhadinha aqui e mandar anotizar. Vamos ver se tem alguém que não está conseguindo entrar. Não é isso. Está tudo tranquilo. Vocês conseguiram entrar facilmente com o link que eu mandei? O Gustavo e a Lela. Vocês entraram? Não teve problema nenhum. Não, não tem nada. Então beleza. É que eu mandei o link lá no grupo, mas a galera não entrou mesmo. Então vamos lá. Tem essa maneira. Você vai aumentando um pouquinho a velocidade, um por dia. É óbvio que se você não treinar muito, quando você chegar a aumentar 30, pode ser que você não consiga fazer. Mas geralmente consegue fazer aumentando um por dia, que é bem imperceptível. Você só vai perceber quando você fala, nossa, estou fazendo 200. Aí você começou a ver o resultado. Uma outra forma também é de vocês colocarem assim, aumentar de 10 em 10. Eu, por exemplo, eu nunca gostei de aumentar de um em um, porque me dá agonia. Se eu já consigo fazer uma coisa um pouco mais rápida, eu tenho que ficar fazendo de um em um. Aumentar um por dia. Então eu aumentava, sempre eu fazia de 10 em 10, né? Então eu treinava, quando eu falava assim, tá bom no 100, aí eu começava, colocava 110 e ficava treinando no 110 até ficar bom. Tá bom no 110, aumentava para 120 e começava e treinava até ficar bom no 120 e assim por diante, até eu conseguir fazer na velocidade que eu achava ideal, que eu queria e estava bom para mim. Então seria essa outra forma, aumentar de 10 em 10, né? Tem em N, assim, os instrutores de violão e de guitarra, de baixo, né? De qualquer instrumento, eles, cada um fala de um jeito, né? Eu coloquei dois aqui para vocês, ou aumenta de um em um, ou aumenta 10, conseguiu fazer, aumenta mais 10. Eu uso de 10 em 10, mas eu tenho alunos meus que eu coloco para fazer de um em um. Depende muito, cada caso é um caso, né? O ser humano, cada ser humano é um ser humano único, né? Então a gente tem que prestar bastante atenção nisso, tá bom? E vai aumentando. Ah, e se eu não quiser aumentar? É muito importante aumentar a velocidade, tá? É muito importante porque a velocidade e a precisão, né? Por exemplo, assim, uma coisa que você consegue fazer no 100, que você se esforça para fazer no 100, vamos dizer assim. Tem um solo de uma música que é no 80 BPM, mas você consegue fazer muito bem no 100. Então o negócio que você está fazendo muito bem no 100, você vai fazer muito melhor ainda no 80, né? E uma outra coisa que a gente tem que se atentar para o metrônomo é o seguinte, não pode também, chegou lá no 150, 200, 300, fico só naquela coisa rápida, porque eu não consigo tocar lento mais. Então eu tenho que, depois que eu chego num certo patamar, eu volto um pouco. Tudo na música a gente vai e volta, vai e volta. Ah, eu estou conseguindo tocar no 100, hoje eu vou tocar no 30, que é difícil, né? Quando você consegue tocar no 150, 200, você quer fazer no 30, é super arrastado, é difícil, a gente não tem quase paciência para esperar o tempo da nota. Porém, às vezes a música pede isso, então a gente toca para a música, então nós temos que treinar de todas as formas possíveis, tá ok? Tanto rápido quanto lento, mas é muito importante ir aumentando a velocidade para você mesmo ver se você está conseguindo se desenvolver ou não, né? A gente analisa muita coisa nisso, se dói o dedo, se dói alguma parte do braço, né? O punho, tem muita coisa a ser analisada, né? E para tocar algumas músicas, talvez de execução um pouco mais rápida também, a gente começa mais lento e vai até... Tem um programa também, eu acho que eu falei para o Gustavo fazer aula presencial comigo, o Guitar Pro, muita gente usa, né? O Guitar Pro tem algumas músicas, aliás, milhares de músicas, né? Que você pode diminuir a velocidade do solo, por exemplo, para treinar junto e vai aumentando gradativamente, isso é uma coisa bem legal. E a música deve ser estudada assim, né? O Guitar Pro é um facilitador, vamos dizer assim, mas ele não resolve tudo também, né? Tem técnica que o Guitar Pro não vai resolver, né? Ele resolve a coisa da velocidade de você saber a nota certa que tem que fazer, mas ele não resolve a vida do músico, tá ok? O que mais sobre o metrônomo? Se eu lembrar, eu tinha mais alguma coisa, mas já me subiu da cabeça que eu ia falar sobre o metrônomo. Se eu lembrar, eu falo depois, tá bom? Eu vou colocar aqui, ó. Dá para ouvir o metrônomo? Tá no C, ó. Um, dois, três, quatro. Um, dois. Será que não é ninguém do grupo? Não. Tá no... Ó. No C, então, o metrônomo, tá? Aí, o que que eu vou mostrar aqui para vocês? Primeiro, um, dois, três, quatro, usando o metrônomo, ó. Bate a nota junto. E quanto mais vocês praticarem, mais vocês vão conseguir fazer, porque a gente tem a tendência de correr, né? Ou atrasar. É uma tendência que o ser humano tem mesmo, de correr ou atrasar. Você tem que estudar bastante com o metrônomo para conseguir acompanhar ele mesmo, tá? Aí, esse é o exercício de digitação, né? Fiz um, dois, três, quatro, dez, quatro, três, dois, um, né? E qualquer outra coisa, né? Um, quatro, dois, três, né? Corri aqui, ó. Por exemplo, quando a gente erra também. Como parou de prestar atenção, erra. E aí, esses seriam os exercícios de digitação, né? Escalas, né? Vocês podem fazer também, né? Escala maior, por exemplo. Eu não passei nenhuma escala naquele material, mas tem facilmente as escalas para serem estudadas aí na internet, tá? E se quiser, dá um papo lá que eu mando no átice. Aí, isso eu tô falando de digitação, mão esquerda, né? Ah, eu vou treinar a batida com o metrônomo, né? Quais seriam as formas, né? Primeiro, a mesma intenção, né? Acompanhar o tempo do metrônomo com a mão direita, ó. Um, dois, três, quatro. Vocês percebem que tem alguns momentos que o metrônomo some? Se você parar de ouvir o metrônomo, é porque você tá tocando certo. Não pode estar com o volume muito alto, né? Mas se parou de ouvir o metrônomo, você tá tocando perfeitamente junto com o metrônomo, tá? E aí, eu fiz tudo pra baixo. E aí, vocês vão fazendo variações, né? Fez tudo pra baixo, faz tudo pra cima. Deixa eu abaixar aqui a tela um pouquinho, pra vocês enxerguerem melhor a minha mão, ó. Fiz tudo pra baixo, tudo pra cima. Agora, eu vou fazer uma pra baixo e uma pra cima, usando o metrônomo. Tô fazendo um acorde de dó maior aqui, tá bom? Agora, eu faço duas pra baixo e duas pra cima. Duas pra cima e duas pra baixo. Três e... E pode fazer zilhões, né? De variações, né? Por exemplo, três pra baixo e um pra cima. Errei. Mas é isso aí. Três pra baixo e um pra cima. Três pra cima e um pra baixo. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. E isso vai trazer pra vocês a coisa do ritmo, né? De repente, vocês podem tentar também, fazendo pra baixo e pra cima, dobrar, né? Tá fazendo o 100, vocês fazem 200 na mão, né? Tá vendo? É um pouco mais difícil de fazer, mas dá pra fazer também, né? É uma forma de começar a conseguir fazer as levadas ou batidas, né? Como alguns professores chamam de levada, outros de batida. Fazendo no tempo certo, junto com o metrônomo. E a outra forma pra gente usar aí o metrônomo, né? Vocês sabem que no começo, olha que isso aqui é uma daquelas dicas, né? Que eu falo pra vocês guardarem bem na cabeça a dica. No começo, eu já fiz isso com muitos alunos meus. No começo, se você não tá conseguindo fazer o ritmo na mão direita, você tem que treinar o ritmo de uma maneira mais iniciante ainda do que isso aqui que eu fiz com a mão direita. Como seria essa maneira mais iniciante ainda? Batendo palma. Eu preciso bater a palma junto com o metrônomo, ó. Tá vendo? É uma outra... Eu não tô conseguindo fazer de jeito nenhum, então eu tenho que acompanhar com palma primeiro, né? Ou batendo no próprio violão, né? Dando um tapinha nele, ó. Se vocês pensarem em fazer variações, né? Com as duas mãos, por exemplo, né? Isso pra quem tiver uma dificuldade maior, né? Em desenvolver o ritmo aí. A gente tem que ver, porque quando a gente começa... Deixa eu desligar aqui agora, que eu já enchei o sax, né? Depois eu vou fazer... Eu vou usar o pergão só o dedilhado. Quando a gente começa a aprender música, é como se a gente estivesse aprendendo ler e escrever, né? Em outra língua, vamos dizer assim, né? Falar em outra língua. Eu, infelizmente, ainda não sei falar nenhum outro idioma, mas eu entendo algumas coisas de inglês, né? Não falo muito bem, mas eu... Algumas coisas que eu ouço, por causa de ouvir muita música, a gente acaba compreendendo, né? O que a pessoa tá falando. Mas é mais ou menos o mesmo processo de aprender ler e escrever tudo de novo, né? Por exemplo, quando a gente... Eu não sei se a gente... É, tem professor que usa isso ainda. A gente entra pra escola, aí não consegue escrever direito. A letra vai pra cima, pra baixo, com aquele garrancho do caramba. Vai fazer o quê? Caligrafia. Aí tem que... Não tem que repetir várias vezes a mesma frase, né? Pedro foi pescar. Pedro foi pescar. É a mesma coisa no violão, na guitarra, no baixo, em qualquer instrumento. A gente tá aprendendo uma coisa que a gente não sabe, né? Então tem que aprender a ler. Se eu tenho muita dificuldade com ritmo, eu tenho que voltar lá no início mesmo, aprender pra ter palma no tempo certo, pra daí conseguir fazer o ritmo. A diferença é que depois de uma certa idade, vamos dizer assim, a partir de uns nove anos de idade, uns seis anos hoje em dia, né? Que a criançada tá super avançada, né? A gente consegue entender mais fácil, porque a gente já fala, né? A criança com seis anos fala bem, a maioria, dependendo do sistema de ensino, já lê e escreve bem, né? O meu filho tem quatro anos e ele já escreve o nome dele, ele sabe identificar letras, números, faz algumas continhas básicas, assim, e tem quatro anos, né? Então, como a pessoa que já tem um certo conhecimento, né? Desse tipo de coisa, acaba facilitando, né? Já sabe ler e escrever. Quanto mais a pessoa souber, mais vai facilitar, né? Essa compreensão da coisa, né? Não teremos que ficar aí, tipo, dois meses batendo palma, né? Em uma aula a gente resolve isso, né? Em meia hora a gente consegue resolver isso, do ritmo, tá ok? Vou ligar o metrônomo aqui de novo. Se vocês tiverem dúvida, vocês perguntam, mandam no chat aí, que eu vou falando mesmo, tá bom? Eu sou assim com tudo, não tem como fazer. Vamos lá. De novo o metrônomo. A gente viu o metrônomo para digitação da mão esquerda, para batida ou levada da mão direita, e agora vamos falar do dedilhado, né? Dificilmente vamos tocar uma música no sem, ó, Júlio. Ah, tem um bote. O sem é uma... É um tempo bem tranquilo, o sem, né? Aquele dedilhado, por exemplo, que a gente fez, P-I-M-A. Eu já falei no tempo, tá vendo? P-I-M-A. P-I-M-A. Se vocês estiverem ouvindo bem o metrônomo, vocês já perceberam que eu falei no tempo, né? Então, nós vamos fazer na mão direita a mesma coisa, né? P-I... Opa! P-I-M-A. P-I-M-A. E aí faz aquela coisa de vai e volta. Começa o P-I-M-A, faz o polegar na Misona, depois na Lá, depois na Ré, depois na Lá, depois na Mi, depois na Lá, depois na Ré, depois na Lá, depois na Mi. Vai e volta, vai e volta, vai e volta. Vou fazer uma vez para vocês verem aqui, tá bom? Um, dois, três e... P-I-M-A. 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 Esse foi o P-I-M-A. Para os outros, é a mesma coisa. P-A-N-I, que é o movimento contrário. Um, dois, três e... P-A-N-I. 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 O outro seria P-I-M-A-N-I. Também é para fazer, tá bom? Um, dois, três e... P-I-M-A-N-I. 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 E é muito legal porque, por exemplo, é um movimento bem tranquilo, né? P-I-M-A-N-I. Quase metálica. P-I-M-A-N-I. 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 Aí você coloca lá... Vamos pôr aqui no 120, pra ver se eu consigo acompanhar. E daí você vai vendo a sua evolução, né? Porque pra fazer 120, aí já tem que ter bastante Precisão de edilhar Vou pôr no 150 150 150 150 100 50 50 50 50 50 50 50 40 41 41 42 44 44 44 55 Vocês percebem? Não sei se vocês conseguiram perceber aí. Mas se a gente tirar o metrônomo, né? Depois que a gente já se acostumou a tocar, a fazer, parece que é até outro ritmo, né? E na verdade a gente só aumentou a velocidade, né? Mas chega a parecer que é outro ritmo que a gente está fazendo. E na verdade a gente só aumentou a velocidade, tá ok? Então é mais ou menos isso, né? Agora nós vamos falar sobre as batidas. Antes da gente entrar pra valer com uma música hoje, tá? Vamos falar sobre as batidas. Deixa eu tomar meu chazão aqui. Não é cerveja, tá gente? É camomila pra acalmar. Cerveja é só depois das nove hoje. Até nove horas tem aula. Vamos lá. A batida. Não tô conseguindo fazer a batida, né? O que eu poderia fazer pra resolver com palmas, por exemplo? Eu não consigo fazer. Vamos dizer que a batida seja... A mais famosa de todas que tem no Cifra Clube, na internet, que dá até nojo, né? Todo mundo coloca. Pop rock. A batida mais usada pra tudo. Pop rock. Baixo, baixo, cima, cima, baixo, cima. Aí você pensa assim... O que que aconteceu aqui? Running... Pessoal, se cair... Apareceu uma mensagem estranha aqui pra mim. Se cair... Eu mando o link de novo, tá? Não saiam daí. Se cair, eu mando o link de novo. Na batida, por exemplo. Eu fiz essa aqui. Aí você pensa nela. Tá, tá, tá. 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 Não tô conseguindo fazer o ritmo na mão direita. Então começa com palma, né? Tá rápido pra mim. Faz mais lento. Mais lento ainda. Com o passar do tempo, vocês vão perceber que não é só a direção que eu tenho que tocar, né? Que a direção chega até sem tanta importância. Mas tem a coisa do forte e fraco, né? Da forma como eu ataco as cordas ali. Se o tempo... Se a batida 4, por exemplo, né? O ataque 4, ele é mais fraco que o 3, né? Então a gente vai aprendendo isso com o passar do tempo. Conseguiu bater a palma? Tá, tá, tá. Tá, tá, tá. Tá, tá. Tá, tá. Tá, 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 tá. Quer dizer que ele não para, né? Aí vai batendo com uma mão só. Porque a mão do ritmo é uma só. Vocês vão tocar só com a mão direita, né? No caso de quem é canhoto, se tocar com o violão invertido, com a mão esquerda. Mas tem que ter outro que tocar como destra mesmo, né? Aí vai isso aqui, ó. Tá, 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 tá. Tá, 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 tá. Tá, 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 tá. Conseguiu fazer isso aqui? É impossível que eu não faça na mão. O que acontece muito com a batida é que a gente coloca, por exemplo, essa batida. Baixo, baixo. Cima, cima. Baixo, cima. E a pessoa tem muita dificuldade em fazer isso. Aí tem gente que pega meio de ouvido e faz assim, por exemplo, tudo pra baixo. Tá errado? Não tá errado. Tá diferente, né? Fica meio diferente. Mas eu não posso dizer que tá errado. O ritmo tá certo. Ou pessoas que, em vez de começar duas pra baixo, começam duas pra cima. Por exemplo, né? Seria um outro exemplo. Não está errado. Não está errado. Mas essa forma que a gente usa, Essa forma que a gente usa, a setinha que a gente usa, já é a forma mais fácil, vamos dizer assim, né? Que a sincronia vem melhor. Então, vale a pena a gente se esforçar pra conseguir manter, né? Acompanhando as setinhas que a gente indica no começo. Depois que vocês já estiverem tocando, isso vai ser uma coisa completamente insignificante. Vocês não vão ficar olhando setinha pra tocar depois de um tempo, já que vocês já estiverem tocando, né? E, por exemplo, assim. Vamos dizer... Eu volto pra lá, né? Vamos dizer que, aqui no nosso grupo, os roqueiros queiram tocar More in the Worlds. Não tem setinha. Como vai fazer setinha em More in the Worlds? Não tem setinha. Os MPBZs vão querer tocar Djavan, Tom Jobim. Não tem setinha. Não é assim que toca. É puxando as cordas. Então, com o passar do tempo, é só no início que a gente usa as setinhas. Com o passar do tempo, isso vai tornando-se insignificante, né? E a grande e maior dica, que eu acho que é, na minha opinião, a maior dica que eu dou sobre batida pros meus alunos é a seguinte. Quando vocês... Eu já falei isso pro Gustavo, tenho certeza. Vocês estão num restaurante com música ao vivo ou com música ambiente, sem ser ao vivo. Restaurante, pizzaria, numa festa, num casamento. Qualquer lugar, assim, que esteja tocando música, o que acontece? Intuitivamente, né? De uma maneira totalmente intuitiva, vocês vão começar a batucar. Principalmente se for samba, né? Que tem gente que fala que não gosta de samba, mas brasileiro se mexe com o samba. Não tem jeito, né? O samba mexe mesmo, ó. O ritmo é contagiante, ele mexe, né? E a hora que você menos percebe, você tá batucando na mesa, né? Com o papai, em alguma coisinha, né? Com o talher. Ou tá mexendo o pé embaixo da mesa, né? Batucando. Não só pro samba, né? Eu falei, foi um exemplo que eu citei aqui, mas pra qualquer estilo musical. Às vezes você se pega falando assim, nossa, eu não suporto essa música que eu tô cantando. É que vai entrando ali na cabeça e o corpo vai acompanhando, né? É uma coisa intuitiva. A gente pode usar essa mesma fórmula pra fazer o ritmo da mão direita. Tá? Vocês estão aí ainda? Tá me ouvindo? Eu falo pra cara. Tem alguém aí? Eu tô ouvindo. Beleza. Beleza. Eu tô ouvindo. Tá. E aí, a gente faz a mesma coisa na mão direita, né? Por isso que eu aconselho, eu não cheguei nessa parte com vocês ainda, eu ia falar sobre isso hoje. A tocar junto com o áudio, né? Como não existe a facilidade que existia, pelo menos quando eu comecei a tocar, de terem bandas, né? Que nos bairros tinham bandas, né? No meu bairro aqui tinha umas duas ou três bandas. Hoje em dia não tem nada mais, né? Mas enfim, tocar com o áudio, né? A gente aprende muito tocando com o áudio, a gente se percebe, consegue se perceber muito tocando junto com o áudio. Quando eu digo tocar com o áudio, eu coloco a música lá e toco junto, tá? Coloca no computador, no celular, toca junto. E o que eu falo? Deixa a música entrar aqui e sair aqui, na mão direita, né? O ritmo, principalmente agora no começo. Você coloca a música, né? Pra quem gosta ainda é mais fácil. Por exemplo, quem gosta de Legião Urbana, que são músicas todas iguais, praticamente todas, não todas iguais, mas praticamente todas iguais as batidas, né? Tem muitas bandas assim, né? O Legião me veio na cabeça agora que as batidas são todas iguais, né? Ou muito parecidas. Inclusive os acordes, né? Dá pra fazer muita coisa, né? O rock nacional, no geral, no geralzão assim, ele é todo parecido. É bem quadradão, né? E o rock, rock mesmo. Anos 80, vamos dizer assim, alguma coisa mais atual. Não é o rock com experimentações, né? Rock com experimentações já é um papo pra outro dia, né? É outra vertente, tipo o Rapa, Charlie Brown Jr., essas coisas, tipo o Sainz, já é outra coisa, já mistura ritmo, né? O próprio Sepultura, né? Mistura um monte de elementos, enfim. É outro esquema. Tô falando de uma música mais simples mesmo, né? É tudo muito parecido e não é difícil de você ouvir, coloca o fone no ouvido, né? E tenta fazer junto, não é difícil, tá? Mas tem que se soltar, como se tivesse num barzinho, como eu falei, e ali vai, se empolga, começa a batucar, né? Uma outra coisa, um outro exemplo muito bom, só que esse daí é um exemplo que já não atinge a todo mundo, né? Seria a dança. Porque pra quem sabe dançar, pra quem tem facilidade pra dançar, é impossível que eu não tenha facilidade pra tocar. Porque o corpo acompanha o ritmo, o corpo acompanha a música. Eu não sei dançar, mas eu já vi muitas pessoas dançando. E, é, dois pra lá, dois pra cá, não sei o que lá. É a mesma coisa, né? E eu já dei aula, inclusive, pra pessoas que dançam e tem muito mais facilidade pra aprender. Porque já tem a coisa do ritmo, né? Tá aparecendo a mensagem que a gente vai cair esse treco aqui. Se cair, vocês ficam aí que eu vou mandar o link de novo no WhatsApp, tá bom? Então, vocês podem pensar dessa maneira, né? Tudo tem um ritmo. Pra quem estuda coisas mais tecnológicas, por exemplo, as máquinas trabalham como um relógio também, como um metrônomo, né? E vai acompanhando o ritmo. Eu coloquei na página da escola de música, eu coloquei a indicação do filme do Auguste Rush, lá do Som do Coração. É um filme já antigo, muitas pessoas já assistiram, mas ele mostra muito isso, né? Que o garoto, ele ouvia os sons do cotidiano, uma bola de basquete batendo no chão, o carro passando, aquela coisa. E aquilo ia se tornando uma música dentro da cabeça dele. Caiu. Vamos lá. Vou fazer de novo aqui. Caiu aqui a reunião, eu vou tentar fazer de novo, tá? Só um segundo. Tchau. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Para quem estava na reunião e está no Facebook agora, caiu, eu reenviei o link lá, tá bom? Vamos lá. Voltamos? Cadê? Vamos ver como está aparecendo. Tela cheia. É isso aí. A Lela voltou também. Join. Desculpa ter caído, tá? Começou a aparecer, eu imaginei que começou a aparecer uma mensagem aqui, eu falei, vai cair esse trem. Foi? Deu certo? Foi. Tá bom. Deixa eu só eu achar a tela agora aqui que sumiu. Aí. Então, essa coisa do ritmo, né? É uma coisa que ela pode ser... Ela é muito simples, a gente acaba complicando. Mas, por exemplo, quando eu tenho um aluno muito... uma pessoa mais sistemática, vamos dizer assim, que geralmente as pessoas mais matemáticas são mais sistemáticas, né? Aí o metrônomo é o meu melhor amigo, né? Aí com o metrônomo eu consigo fazer a pessoa entender o que eu quero que aconteça, né? Que foi tudo aquilo que eu falei pra vocês sobre o metrônomo. Quando a pessoa já tem um lado mais intuitivo, né? Já tem um ritmo mais aflorado, vamos dizer assim, né? Aí essa coisa do deixa entrar aqui e sair aqui funciona bem pra caramba. E eu falei sobre essas duas formas pra vocês. Porque vocês podem tentar fazer das duas formas, né? Ou, de repente, descobrir até uma outra forma. O que a gente não pode é desistir por não estar conseguindo fazer com aquela setinha, né? Olha, eu tive um aluno no Departamento de Cultura, logo que eu peguei, que eu assumi. Ele chegou e falou bem assim pra mim. Professor, eu acho que eu tava fazia um mês, dois meses que eu tava dando aula lá. Professor, é o seguinte, eu fiz dois anos de aula aqui e eu não aprendi nada. E se você não conseguir ensinar nada pra mim hoje, eu não vou vir mais e vou desistir de tocar. Eu falei, putz, você fez dois anos com outra pessoa e eu tenho que resolver o negócio em uma hora, né? Eu falei, vamos lá, né? Vamos ver o que dá pra fazer, né? Não posso garantir o resultado, mas eu vou tentar, vou dar o meu melhor, né? Porque é complicado, né? Você deu dois anos de chance pra outra pessoa, pra mim você vai dar uma hora. Mas, vamos lá, vamos tentar. E aí eu vi que ele sabia fazer os acordes. Ele sabia fazer vários acordes. Então, os acordes na mão esquerda ele sabia fazer. Qual que era o problema? O ritmo, né? O ritmo. E o que acontece? Muita gente que vai ensinar, põe as setinhas lá, baixo, baixo, cima, cima, baixo, cima. E se a pessoa não consegue tocar daquele jeito, tem que desistir de tocar. E não é assim. Não é assim que funciona o negócio. Se não consegue tocar daquele jeito, consegue de outro. Ou faz tudo pra baixo pra começar. Porque com o passar do tempo, isso vem. Só que se você ficar forçando isso no começo, aí a pessoa desiste. E eu falo pra vocês, do fundo do meu coração, eu falo que eu tenho certeza, certeza absoluta, tenho certeza absoluta que qualquer pessoa no mundo é capaz de aprender a tocar um instrumento. Tem um rapaz que tem deficiência física, alguma coisa Bastos, J. Bastos. Eu posso até procurar depois e mandar pra vocês no meu WhatsApp, mas vocês encontram ele fácil. Acho que é J. Bastos. Ele não tem os dois braços. Ele toca com os pés. E se vocês ouvirem esse cara tocando e verem ele tocando, vocês vão falar assim, nossa, ele toca melhor do que muito guitarrista que eu conheço, que tem os dois braços e as duas mãos perfeitas. E é verdade, ele toca com o pé. Desenvolveu ele, põe uma guitarra no chão e ele faz solo. Ele precisa ver ele fazendo solo, a coisa mais linda do mundo. Então qualquer ser humano é capaz de conseguir tocar. A coisa do dom é que nem eu falo. O dom é uma facilidade que algumas pessoas têm e que isso usa na música. Mas, por exemplo, um cara bom de matemática, por exemplo, ele tem um dom, ele tem uma facilidade pra matemática. Tem gente que não tem e é uma facilidade. Eu, por exemplo, tenho facilidade com algumas coisas e tenho dificuldade com outras. Isso não quer dizer que eu não seja capaz de fazer as outras coisas. Eu já fiz tanta coisa na minha vida. Reformei minha casa sem saber fazer nada, eu mesmo. E por aí vai, vai pegando o jeito do negócio. Só que tem que se esforçar, tem que treinar. Então, além dessa dica que eu falei... Ah, eu não terminei de contar a história do aluno. Aí eu tinha aquele período lá de uma hora, 40 minutos pra ensinar o cara a tocar. Eu vi que ele sabia fazer os acordes. Aí eu falei pra ele, você vai ficar fazendo isso aqui. Aí eu lembro, como se fosse hoje, que eu fiz ele ficar fazendo baixo, baixo, cima, cima, baixo, cima. Aí ele falou assim, eu não consigo fazer desse jeito. Eu falei, então você vai cima, cima, baixo, baixo, cima, baixo. E foi. Ele conseguiu fazer. Só que demorou. Eu pensei que ele ia ficar meia hora fazendo isso. Só isso. Aí eu fui, papapá, dei atenção pros outros alunos ali, que era aula em grupo. Tinha umas 25 pessoas na sala. Dei aula, dei atenção pros outros alunos ali. E esse cara já era um cara mais maduro. Não chegava só um senhor, mas sim ali uns 40 e tantos anos, eu acho. Talvez mais, mas eu acredito que uns 40 e poucos anos. E aí ele conseguiu. E ele conseguiu. Só que foi assim, né? Eu cheguei e falei, é isso, tá conseguindo fazer? É isso aí, bicho. Toquei junto com ele, daí a música. Aí ele começou, aí ele falou assim, eu vou vir mais. Aí ele foi. Ele fez um ano de aula comigo daí. E daí um dia ele chegou, me agradeceu, me deu um presente e falou que tava muito agradecido. Que pro que ele queria, ele já tava satisfeito. Que era tocar num churrasco com os amigos ali. Nada de profissional, né? E já tocava várias coisas. Então, é um exemplo de que, daquilo que eu falei lá no primeiro encontro. De persistência, né? Ele queria tanto, né? Ele fez dois anos, dois anos, cara. E não aprendeu a tocar. Isso é impossível. A pessoa não aprendeu a tocar em dois anos. Mas foi o caso dele, né? E aí ele deu uma parada, desistiu. Mas ele tinha tanta vontade, ele falou, vou dar mais uma chance pra mim mesmo, né? Ele foi e deu certo, né? Que eu consegui ajudá-lo a tocar. Então, a gente não pode desistir, né? Principalmente no começo. Se não tá dando certo de um jeito, tenta de outro jeito. Se tá dando certo daquilo de outro jeito, tenta de outro jeito. Vai buscando alternativas pra fazer. Como eu falei, bate palma, toca tudo pra baixo. Depois vai mudando, toca tudo pra cima. Vai misturando. Até conseguir fazer. Agora, esse engatinhar do metrônomo, de fazer junto com o metrônomo ali, é muito importante. Tá? É muito importante. Um, dois, três, quatro é um exercício diário que vocês têm que fazer. Quem puder fazer por dez minutos só dois, três, quatro, faça por dez minutos um dois, três, quatro. O ganho é gigante. Tá? É um exercício diário. O exercício de digitação é diário. Porque ele vai, ele ajuda também no ritmo, né? Ele ajuda no ritmo também. Ele serve pra tudo. Ele serve pra você sincronizar as duas mãos, né? Que uma faz uma coisa e a outra faz outra coisa, né? Então, ele ajuda você a sincronizar as mãos. Ele dá o ritmo, né? Das duas mãos tocando. Ele dá força aqui, né? Você consegue fazer a pressão necessária, não é força, né? É mais jeito, mas você precisa de um pouco de pressão, né? Então, ele consegue te dar a pressão necessária. Ele vai educando os dedos, né? Um, dois, três, quatro é um dos principais exercícios pra educar os dedos, né? E velocidade, precisão, coordenação motora, né? Que entra dentro da sincronia aqui, né? Tem que treinar. Tá ok? Então, em relação à batida, nós vamos começar agora, né? Ver uma música aqui. Em relação à batida, não tá conseguindo de um jeito? Tenta de outro jeito. Não tá conseguindo daquele outro jeito? Busca outra alternativa. Não desista, né? Não deixe nenhum professor falar pra você, você não consegue fazer desse jeito, não faz. Dias atrás, ela assistiu um... Eu não lembro se foi filme, acho que foi um filme. Acho que foi um filme já antigo, que era com... Era o Morgan Freeman... Eram três amigos velhos, né? Que estavam aposentados e resolveram... Aí cortaram todos os benefícios aposentadores e resolveram roubar um banco, né? Eu não lembro todos os atores, mas do Morgan Freeman eu lembro. Eles resolveram roubar um banco. Um dos senhores era professor de música, né? Ele trabalhava na empresa lá, na qual ele se aposentou e estavam irados com a empresa, mas ele dava aulas de música como um extra, vamos dizer assim, né? E ele começou a dar aula de música pra um rapaz, pra um garoto no filme. E o garoto, ele falou assim, viu, isso não tem jeito nenhum pra música. Largue mão disso aí. É que o professor, né? Dependendo se o professor tá fazendo uma coisa que ele não gosta... Pra quem gosta é mais fácil, né? Agora chega uma... Acho que não sei se chega uma certa idade, um certo tempo. Se você tá fazendo uma coisa que você não gosta, você acaba maltratando a pessoa e desmotivando e afundando a pessoa, né? A pessoa se sente um lixo, né? E ele fez isso no filme, viu? Seu neto não tem jeito nenhum pra música. Pode vender o saxofone dele que ele nunca vai aprender a tocar. E não é assim, né? Como diria o velho senhor Miyagi, não existe aluno ruim, existe professor ruim, né? Então, não desistam, né? Não desistam. O principal conceito pra vocês é esse, tá? Não desistam. Eu tive um episódio na faculdade também, que na faculdade tinha algumas matérias, a gente tinha com o pessoal do teatro junto, né? A gente fazia. E o pessoal do teatro fazia canto coral, porque usa-se muito a voz no teatro e tem que fazer o canto coral. E o professor, ele tá ali pra ensinar, né? Ele tá ali pra ensinar. Teve um professor muito bom, sabe? Muito bom. Mas que também acho que já tá meio... Gosta de músico feito já, né? Vamos dizer assim. Não tem paciência pra quem não tem... Não é músico ainda, né? Eu, por exemplo... Na verdade, eu não, né? Todos os... 90% das pessoas que entraram a fazer música já eram músicos, né? Assim como era o meu caso. Mas tinha um garoto do teatro que ele queria muito participar do coral e ele adorava cantar. Ele cantava mal, mas ele adorava cantar. E aí foi feita uma avaliação, né? De naipe. Ah, essa menina é soprano, essa é tenor, essa é contra... Esse cara é tenor, o outro é baixo, barítono. Foi feita uma avaliação individual. Foi uma fila gigantesca lá na faculdade e foi chamando um por um. Esse cara entrou super animado e saiu acabado, né? Porque o professor simplesmente falou assim pra ele. Na hora que a gente for ensaiar, você fica quieto, não abre a boca, fica lá no meio, que eu vou dar 10 pra você. Você vai passar na matéria. Gente do céu, olha que absurdo que esse professor fez. E é uma realidade, né? O Lu... Não posso falar o nome, né? Mas esse rapaz, ele era meu amigo na faculdade, né? É meu amigo e ele chegou super triste. Era uma ditinha na nossa turminha, né? E ele chegou super desmotivado. Um cara super alegre, cheio de vida. Nossa, foi jogado um balde de água fria na cabeça dele. Então, olha que exemplo triste, né? Mas que pode ser bom pra gente de você não deixar ninguém falar isso pra você, né? Não deixe ninguém te desmotivar. Vai pra cima. Treina, insiste, que vai conseguir. Tá ok? Vamos pra música. Vou compartilhar a tela com vocês aqui agora. Vocês querem falar alguma coisa? Querem perguntar alguma coisa? Ah, eu não abri aqui ainda o PDF. Pera aí. Se quiser falar alguma coisa, pode falar aí. Alguma sugestão, alguma dúvida. Enquanto eu abro aqui o documento. não tá aqui também o trabalho. Tá abrindo aqui, tá? Opa! Opa! É a insistência que faz acontecer, tá? É a gente ficar insistindo, persistindo que faz acontecer ou não. Tá demorando um pouquinho aqui pra abrir, mas já tá abrindo. Eu vou compartilhar a tela com vocês. O Gustavo já deve saber tocar essa música, não é mais. Vamos lá. O que você quer? Eu vou escolher uma aqui. Nós vamos escolher junto aqui. É que tem cinco lá, eu acho que eu coloquei, né? Quatro ou cinco. Vamos escolher uma bem facinho aqui pra gente começar com uma batida. Porque na próxima aula, cadê vocês? Eu me perco nesse contamento. Eu tava falando com o Gustavo da tecnologia, né? Que pra quem tem menos de vinte e cinco, quem tem menos de vinte, então, né? É super tranquilo. A tecnologia ajuda muito a gente, mas pra quem tem mais de trinta e cinco, que nem eu, é embaçado. Vamos lá. Ah, método. Achei aqui. Mas a gente se adapta. Vamos ver as músicas que tem. Deixa eu compartilhar já a tela aqui e a gente vê junto. Cadê vocês? Tá enxergando aí? Travou? Tá aparecendo a tela? Na próxima. Na próxima aula a gente vai falar sobre a tablatura daí. E eu vou preparar alguma coisa pra vocês fazerem com tablatura também. No final eu vou explicar pra vocês o que eu tenho em mente, tá? Vamos lá. Ó, que país é esse? Não é uma música difícil de tocar, porém eu acho que esse dó e o ré, ele deve trocar um pouquinho rápido, né? Vamos ver aqui o que mais que temos aqui. Acima do Sol, do Skank. Essa é bacana, acho que dá pra fazer. É muito tranquila, só tem dois acordes. Essa é a do Luan Santana, a Lela deve estar com muita vontade de fazer. Labela Luna é fácil. Eu passei essa pra você, não passei, Gu? Labela Luna, no começo? Não lembro, acho que não. Não? Não, eu coloquei quatro? Eu corro o fujo dessa sua. Não, coloquei a do Tim Maia também. A mais difícil é do Tim Maia. Vamos fazer essa aqui do Skank. Deixa eu ver o que país é esse aqui. Se a troca do dó pro ré é muito rápida. É, ela fica composta. Vamos fazer a do Skank. Vamos lá, Tim. a nossa partida vai ser essa. Ta, 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 ta. Ta, 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 ta. Na mão direita. Tá ok? Ta, 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 ta. Ta, 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 ta. Essa vai ser a nossa partida Da mão direita Como nós estamos falando Da levada Da batida Nós vamos começar a treinar a batida Depois nós faremos o acorde Por que? Para quem Eu falo que o Gustavo já toca Mas ele também já teve o começo Ele teve o início também Para quem está no início Quando você faz uma coisa aqui Você esquece do que fazer aqui Quando você faz uma coisa aqui Você esquece do que fazer aqui Então a gente vai por partes Como nós estamos falando da batida Agora os acordes Vocês já aprenderam a ler Os acordes Não é mesmo? Agora nós vamos falar da batida Depois a gente tenta colocar o acorde Para a mão esquerda Certo? Então vamos lá A batida vai ser então Tá 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 Pra quem vai ver o vídeo E não tem o tempo Ideal ainda Eu vou sugerir bater a palma Então vai ficar Tá 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 Como eu estou fazendo aqui no vídeo Vou disponibilizar depois no WhatsApp Vocês podem fazer comigo Tá bom? Quem precisar Obviamente Tá 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 Consegui fazer com palmas, vou fazer batendinha aqui. Agora vamos com uma mão só. E agora vamos para o ritmo. Nas cordas do violão. Lembrando que eu prefiro que faça sem palheta. Mas faz o formato do dedo como se estivesse segurando uma palheta. E aí na hora que vocês tocarem a corda para baixo, a unha do indicador vai pegar. E na hora que tocar para cima, o cantinho da unha do polegar, não é a unha assim, né? O cantinho da unha do polegar vai tocar as cordas para cima. Lembrando que não é para fazer forte, né? Nós faremos movimentos assim, ó. Curtos e leves. Tá bom? Movimentos curtos, leves e contínuos. Tá ok? Então vamos lá. Deixa eu abaixar aqui um pouquinho para enxergar melhor a minha mão. Ó. Ele vai começar em uma velocidade baixa. E vamos aumentar a velocidade depois até chegar na velocidade original. Ou mais ou menos original da música. Tá ok? Vamos fazer isso aqui, ó. Baixo. É a mesma batida, né? Só muda o ritmo, né? Mas é baixo, baixo, cima, cima, baixo, cima. Vamos lá. Desino bem lento, ó. Baixo, baixo, cima, cima, baixo, cima. Baixo, baixo, cima, cima, baixo, cima. Baixo, baixo, cima, cima, baixo, cima. Faz um pouquinho mais rápido. Baixo, baixo, cima, cima, baixo, cima. Daqui, baixo, baixo, cima, baixo, cima, baixo. Baixo, 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 cima, baixo, baixo, cima, baixo. Para quem tiver a dificuldade de fazer, eu sugiro o seguinte. Eu sugiro que como o vídeo vai ficar gravado. Tá ok? A primeira parte é bem lenta É o que eu queria para acompanhar Com um pouco de insistência Volta o vídeo e faz Volta o vídeo e faz O vídeo vai ficar disponível Então eu aconselho a fazer isso E vai aumentando Conforme der para aumentar Agora vamos tentar A velocidade original Coloca o acorde Já parece música mesmo Assim não parece nada Então fica assim na cabeça Tá bom? Agora eu vou colocar os acordes E vou fazer aqui Para vocês tentarem acompanhar Tá bom? O primeiro acorde A batida a gente já fez Tá? E aí eu vou colocar os acordes agora Para que a gente tente fazer com os acordes O primeiro acorde É o Lá menor com sétima Eu vou falar para vocês Nota por nota Como colocar o Lá com sétima Tá bom? Dedo 1 Primeira casa Segunda corda E o dedo 2 Na segunda casa Na quarta corda Só isso Bem parecido com o Dó O Dó está aqui É o sexto grau do Dó O irmãozinho do Dó O irmão menor Do Dó Tá bom? Então está aqui Lá menor com sétima Certo? Vai fazer ele E vai tentar fazer a batida O que acontece no começo Quando a gente está começando a aprender a tocar A gente faz mais ou menos isso aqui Tentem não fazer isso Quando a gente não para a mão direita Por isso que é importante treinar a batida antes Fica treinando a batida Lembrando o contínuo que eu falei Movimentos leves Curtos e contínuos Contínuos Fica fazendo sem parar Quando a gente tenta Não parar a mão direita Eu falava assim Quando era aula em Não para a mão direita Não para a mão direita O cérebro vai forçando a mão esquerda A conseguir trocar o acorde Porque a gente já Obviamente Nós temos que saber O acorde No caso dessa música Lá menor com sétima e sol Mas sabendo o acorde Se a mão direita não para A esquerda O cérebro força a esquerda A trocar o acorde No tempo certo Tá ok? Então Tenta fazer sem parar E uma outra coisa Que acontece muito Eu fiz aqui só em um acorde Mas é na hora de trocar o acorde Que acontece mais ainda isso Eu fiz aqui Por exemplo Lá menor Aí como eu não sei Eu não sou iniciante ainda Eu sou iniciante Vamos fazer quando eu sou iniciante Eu vou fazer desse jeito Professor eu não posso fazer isso Vocês podem fazer O problema disso É que algumas pessoas Se acostumam a fazer isso Então não se acostumem A fazer isso Eu entendo perfeitamente Que é difícil De mudar o acorde No começo Mas tem pessoas Que se acostumam E daí que tocam assim Milhares de pedacinhos De algumas músicas Nunca conseguem Ficar uma música inteira Por exemplo Então não se acostumem A fazer isso Vocês podem começar Assim Dando essa parada Da mão direita Mas não se acostumem E assim É óbvio Que vocês não vão aprender A tocar em cinco dias Mas Eu vou estipular um tempo Aqui pra vocês Né Pra vocês pararem De fazer isso Essa coisa de parar Né Esse tempo seria Vou usar algum aluno meu Aqui de dias De base Eu acredito que No máximo No máximo Uns cinco meses Tá No máximo Eu acredito que Em três meses Treinando com vontade Né Treinando com vontade Em três meses Vocês já conseguem Tocar algumas músicas Sem ter que parar A mão direita Pra fazer a nota Da mão esquerda Tá bom Eu não vou garantir Aqui que vai ser Em Nem cinco dias Nem um mês Quem dirá Em cinco dias Né Por isso que eu tô deixando O material gravado Pra mandar pra vocês Pra vocês irem Usando material Tá ok Mas eu acredito que Em três meses Mais ou menos Vocês vão conseguir fazer Certo Então vamos lá Lá menor Com sétima novamente Vou falar Como fazer ele Dedo um Primeira casa Segunda corda Dedo dois Segunda casa Quarta corda Certo O próximo É o sol maior Que tem lá no pdf Sol maior Dedo um Segunda casa Quinta corda Dedo três Sexta corda Terceira casa Dedo três Não Dedo dois Tá Dedo dois Segunda casa Sexta corda Dedo três Terceira casa Segunda corda E dedo quatro Na terceira casa Também Na primeira corda Esses três Ficam na mesma casa E o um Fica na segunda casa Tá ok Então esse É o segundo acorde Tem alguém Querendo entrar Aqui Pera aí Então o sol Aí seria O segundo acorde Certo Como eu falei Para vocês Da dica Da mão direita De fazer contínuo De não parar A mão direita Como eu falei Para vocês Da mão direita Eu falo Vamos falar agora Da mão esquerda Como a gente tem Aquela dificuldade Que a gente para Para trocar o acorde Certo A gente para Para trocar o acorde E não estou conseguindo Fazer de jeito nenhum A gente Esquece a mão direita Um pouco E fica fazendo A esquerda Né Essa música É muito simples Da gente conseguir Enxergar isso Né Não é muito fácil De fazer Né Não vamos confundir As coisas Mas é fácil De enxergar O que eu vou falar Para vocês Porque só tem Dois acornos Tá ok É o Lá menor 7 E o Sol Tá ok Então vocês vão lá Lá menor Fica fazendo E Sol Lá menor E Sol No começo Vai fazer um de cada vez Né Todo mundo põe um dedinho De cada vez Lá tal Aqui também Um dedinho De cada vez Então o que vocês vão fazer Aí de novo Apareceu a mensagem É Se cair de novo Falta Falta Nós temos 30 minutos Se cair de novo Eu reenvio o link Lá no Whatsapp De novo Tá Que eu tenho Bastante coisa Para falar hoje ainda Não me abandonem Vamos lá então É Aí vocês Pegam E fica Fazendo Esses dois acordes Lá menor Sol Lá menor 7 Sol Lá menor 7 Sol Lá menor 7 Sol Ainda Ainda assim Na hora que for Colocar Juntar A mão direita E a mão esquerda Pode ser que dê Uma travada Tá Mas vai ser Mais fácil De conseguir atingir O objetivo Que eu fiquei um tempão Treinando a batida Na mão direita Depois eu fiquei um tempão Treinando só essa mudança Desses dois acordes Lá menor 7 Sol Lá menor 7 Sol E aí eu tenho que Juntar os dois Né Mesmo que vocês Isso é uma É uma É uma garantia Tá Eu tô garantindo Isso pra vocês É Só que tem que ser Seguido a risca Né Se vocês treinarem É Dez minutos por dia Dez hein Só dez minutos por dia É Só essa troca aqui De acordes Dez minutos Lá menor 7 Sol Lá menor 7 Sol Lá menor 7 Sol Dez minutos por dia Eu tenho assim Quase 100% de certeza Que em uma semana Vocês provavelmente Estarão trocando O acorde Já com o desenho pronto Assim Tá Já com o desenho pronto Assim Tá É Mas Pra atingir Esse objetivo Tem que de fato Pegar só isso E ficar dez minutos Por dia Fazendo só isso Né Eu tenho certeza Que em uma semana Vocês vão conseguir Trocar com uma facilidade Incrível Esses dois acordes Aí temos mais Um caminhão de acordes Pela frente Né Mas esses dois Provavelmente A gente vai conseguir fazer Tá ok Vamos para o terceiro passo Que é juntar A mão direita E a mão esquerda Tá Então eu vou fazer lá O lá menor 7 Ó Com a batida E o sol Eu vou dar um norte Aqui pra vocês Agora Mas não Aquilo que eu falei também De Não acostuma Desse jeito Tá É um norte Pra quem tiver dificuldade De De memorizar Aqui Ou de acompanhar A cifra Que acompanhar A cifra No começo E é por isso Que eu falo Vão treinando Não se cobrem demais Tá Acompanhar a cifra No começo Também não é fácil Você lê o que está escrito Lê a nota E fazer a nota Aqui no violão No começo É um pouco difícil Mas vem com o passar Do tempo também É Uma Como pode dizer Um exemplo Aqui É um exemplo Que eu vou fazer Mas não torne Disso um hábito Tá ok É só pra gente começar A batida É isso aqui É uma batida Certo É uma batida Vocês vão fazer Duas completas Em cada acorde Duas vezes Completas Em cada acorde Duas vezes No Lá menor Duas vezes No Sol maior Duas vezes No Lá menor Sete Duas vezes No Sol maior Duas vezes No Lá menor Sete Duas vezes No Sol maior Tá ok Mas não façam disso Um hábito De ficar contando Quantas vezes Eu vou tocar nessa nota Né Deixa a coisa acontecer Mas no começo Funciona bastante Isso A gente não pode insistir Só desse jeito Tá ok Então ó Duas vezes Uma Duas Vamos mudar a batida Vamos deixar ela mais fácil Duas pra baixo Duas pra cima E duas pra baixo Tá bom Quem assiste Só o começo do vídeo Já vai dançar Vamos mudar Eu falei que era Baixo, baixo, cima, cima Baixo, cima Vai ficar mais tranquilo Pra fazer Se fizer baixo, baixo Cima, cima, baixo, baixo Vamos lá Uma Duas Uma no Sol Duas Volta para o Lá menor Uma Duas Sol Uma Duas Mais uma no Lá menor Mais uma no Lá menor Duas Sol Uma Duas Consegui pegar a batida Uma outra forma legal de fazer E eu como o vídeo vai ficar gravado Vocês podem tentar me acompanhar É falar o nome da nota Né? Assim ó Lá menor Lá menor Sete Sol Maior Lá menor Lá menor Sete Sol Maior Lá menor Sete Sol Maior Pronto Esse é o terceiro passo Tá? Esse é o terceiro passo Pra gente tocar uma música Com uma levada Ou uma batida Seja lá como vocês quiserem chamar Tá ok? Com os acordes na mão esquerda E a levada ou a batida Na mão direita Tá? Consegui fazer Desse jeito Conseguimos fazer desse jeito Qual que é o meu O meu próximo passo Tá? Antes ainda de acompanhar A cifra Né? Quem quiser Pode ir tentando já Né? É que eu Pela minha experiência As pessoas que são Bem iniciantes Têm dificuldade de ler A letra da música E E ler a nota também Né? E geralmente Quando é cifra Eu nem conferi muito bem essa Mas quando é cifra Da internet Geralmente os acordes Estão deslocados Também Acontece muito isso Do acorde se deslocar Porque a pessoa Faz a cifra no Word Quando sobe pra internet Às vezes O Word É Meu O meu Word é uma versão O seu é a outra E acaba Deslocando E aí não está Geralmente Não está exatamente Em cima da hora certa De trocar Por isso que é mais fácil Fazer a batida Usar o ouvido Essa coisa mais intuitiva E esse pequeno cálculo De dois em um E dois em outro Que eu fiz pra essa música Tá ok? Então como essa música É muito fácil Tem dois acordes E aí é só a gente Tocar duas vezes A batida em cada acorde Desse Dá pra gente Tentar fazer Sem usar a cifra Né? E pra quem acha Que eu estou falando Que é pra tentar cantar Ainda não é pra tentar cantar Tá bom? Cantar bem lá na frente Também tocar e cantar Ao mesmo tempo A minha principal dica Que é a quarta Né? Que pra gente aprender A tocar essa música E muitas outras É de fazer junto Com o áudio Que eu já falei pra vocês Por isso que eu não gosto De simplificar a música A tal ponto De mudar a tonalidade Da música Né? Tem muito professor Que faz isso, né? Ah, pra fugir da pestana Ele passa a música Em outro tom Daí o aluno Só consegue tocar Naquele tom Ele não vai conseguir tocar E se ele não Souver cantar Ele não vai saber Se está fazendo certo Ou errado Então Eu sou contra Mudar a tonalidade De música Pra facilitar A execução No violão Ou na guitarra Ou qualquer outro instrumento Eu sou a favor De mudar o tom Da música Pra ajudar O cantor Né? Se o tom está alto Ou está baixo Pra ele Muda o tom Pra ficar melhor pra ele Agora pro aluno Pra facilitar pro aluno Eu não sou a favor Tá? Eu acho que tem que tocar No tom original Principalmente porque Eu sou um cara Muito de 100% A pessoa tem que tocar Junto com a música Eu sou muito disso Né? Que é o que Na minha opinião É o que faz Realmente o negócio Acontecer Tá ok? Então o que vocês vão fazer Essa música Está no tom original Eu vou abrir aqui Ó A música Acima do sol Tá? Do skunk Tomara que não caia Bem agora Se cair A gente volta Tá? Eu mando o link Lá de novo Ó Eu vou abrir O youtube Aqui Vou colocar Pra vocês ouvirem Comigo aqui E tocar junto Sua garganta Tá ruim Acho que tem muito tempo De Máscara Acima do sol Só tem ao vivo Essa garganta Caiu aqui Bem na hora Que eu coloquei a música Colocou de novo Zoom Ah, não gravou Tá bom Tão fácil perceber Que a sorte escolheu você E você é cego Nem nota Não quero estar sendo mal Moralista Ou banal Aqui está o que me Fica A dor Vamos lá Pra quem está no facebook Só esperando Voltar aqui O pessoal Pra continuar Também 11 Vamos A dimensão. Tudo bem aí? O que está aparecendo aqui? Certo, então aí, né? O Luiz, a Lela, o Gustavo falou que não vai voltar. Bem na hora que eu coloquei a música aqui, caiu a live, a reunião. Vamos lá, vou colocar de novo, vou compartilhar a tela aqui com vocês. É essa tela aqui, mas não é ela que eu quero, é essa. Ó, vou colocar aí, espero que vocês estejam ouvindo a música. Vou colocar a primeira, aí vocês me falam se estão ouvindo a música, tá? O áudio, ó. Dá pra ouvir? Dá pra ouvir? Tá meio misturado, o áudio. É, vamos ver se eu consigo, assim, eu, como eu tô gravando aqui também, Provavelmente na gravação vai ficar legal, eu mando pra vocês depois, tá bom? Provavelmente, se não ficar aqui em tempo real legal, na gravação vai ficar bacana e aí vocês tenham acesso lá, tá? Essa música, ela tá no tom que eu passei aí pra vocês mesmo no PDF, tá bom? Vai fazer o La menor 7 e o Sol maior, tá ok? Na música inteira, né? E aí vem a importância de a gente tocar junto com o áudio. Eu vou tocar aqui um pouquinho, depois eu vou falar sobre isso, tá? Vamos lá. Lá menor 7 e o Sol. Lá menor 7 e o Sol. Lá menor 7 e o Sol maior. 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 Isso aí. Vira um reggae depois aí, né? Mas dá pra tocar tranquilamente com a batida que eu passei pra vocês, tá? Deixa eu voltar aqui a tela que a gente tava. Isso. Não gravou aqui, mas gravou no Facebook Depois eu mando pra vocês Então vocês viram aí que eu usei esses dois acordes Pra tocar junto com a música Eu acho de extrema importância A gente tentar acompanhar o áudio Quando a gente tenta acompanhar o áudio A gente se percebe, percebe coisas que são legais Quem tem uma facilidade maior com o ritmo Já nem faz Acaba fazendo um reggae no meio também E variações, enfim Mas é de extrema importância treinar junto com o áudio E aí eu vou dar uma dica pra vocês Lembrem que eu falo que as dicas são as melhores coisas Que são experimentos que eu já fiz e que deram certo Ou não Mas às vezes o que dá certo também não dá certo pra vocês Mas olha, eu faço com todos os meus alunos e dá certo Eu tô com alguns vídeos pra postar deles tocando aqui Junto comigo e vocês vão ver que dá certo Pra gente tocar, tem que estar concentrado Tem que estar sem fazer outra coisa Eu falei pra vocês, sem celular, sem interrupção Mas não deixem de fazer uma interrupção Por exemplo, do cachorro, do galo, do filho Eu às vezes tô tocando, meu filho aparece, fala E nem por isso eu desisto Tem que continuar Volta a fazer depois A dica pra treinar com o áudio Coloca um fone no ouvido Coloca os dois fones e vê qual fica melhor Mais nítido pra vocês ouvirem Que como as gravações geralmente são em estéreo E a gente ouve em estéreo no fone Às vezes de um lado você ouve mais bateria Do outro você ouve mais o violão, a guitarra Enfim, isso depende da música Às vezes ouve duas coisas num fone E outro não, enfim Vocês vão achar o que é melhor pra vocês O lado que fica melhor pra vocês E de repente Se a bateria é mais útil pra vocês E aparece mais um lado que o do outro Usa a bateria ao invés do violão A gente não é Que a gente tem que usar o violão como referência A gente quer o ritmo pra tocar junto ali E aí usa um fone só O que você achar que é melhor Pode parecer uma loucura Mas é pra você ouvir o violão bem também Então você ouve um fone Tenta ouvir bem o que tá acontecendo ali Em um fone E no outro ouvido Você vai prestar bastante atenção no seu violão E tem uma série de manhas Que vocês vão desenvolvendo com o passar do tempo Aquela coisa que eu falo aqui da mão direita De movimento leve, curto e contínuo Curto é pra não passar muito longe aqui Leve e contínuo Sem parar Se tiver muito alto Mesmo com o fone no ouvido Muito alto o violão Dá uma baixadinha É legal fazer testes também Hoje eu vou fazer com os dois fones no ouvido Amanhã eu vou fazer com o fone no lado Outro dia no outro lado Outro dia eu vou fazer com o som ambiente Vou ligar numa caixa de som Aqui na escola eu coloco Eu tenho caixas de som boas aqui E aí por exemplo na aula de bateria A bateria é bem alta Aí eu chamo no volume Pro aluno conseguir ouvir e acompanhar No mesmo ritmo ali Bater a caixa da bateria No mesmo tempo da caixa do áudio Mas é de extrema importância É que vocês treinem com o áudio Certo? Só tomar mais um gole do meu chazinho aqui Que a garganta tá seca Hoje é um dia que eu dei muita aula Saí muito feira pra levar meu pai no médico Mas graças a Deus tudo ótimo Vamos lá Então vocês pensam em Tentem tocar junto com o áudio Eu sei Agora vem a parte que eu queria chegar Ressaltando Toca junto com o áudio Tá bom? É muito importante Eu faço isso com todos os meus alunos Como a gente não tem mais a facilidade Ah eu tenho uma banda O amigo meu toca O cara toca violão O cara toca baixa Vamos fazer um som Não existe mais isso Então é o áudio que é o nosso amigo A nossa banda de hoje em dia É uma banda virtual É a música original Por exemplo É engraçado pra quem começou a tocar em igreja Por exemplo Que foi o meu caso A minha primeira escola musical Foi na igreja E eu não sei como é hoje em dia Posso falar da minha época A gente era jogado lá A gente aprendia a fazer Dois, três acordes E puff Vai lá tocar Vai lá tocar E vai aprendendo Na raça Só que por isso que eu falo Pra usar o áudio Junto Porque é aquilo que eu falei Lá no nosso primeiro encontro A gente aprendeu cá Tocando Por isso que eu defendo muito A coisa do áudio E hoje em dia Com a facilidade de celular E fone de ouvido Fone simples Vem junto com o celular Fica Facilita muito A vida da gente Tá bom De fazer com O áudio Agora eu gostaria de falar Sobre As nossas aulas aqui Tá ok Eu fiz um conteúdo grande Pra vocês Eu tô tentando fazer Passar por ele todo E eu vou conseguir Porque eu já cheguei agora Nas músicas aqui Tocadas com a batida E a semana que vem Eu vou pegar a tablatura Com vocês Só que o conteúdo é grande Esse conteúdo Que vocês tiveram acesso É conteúdo Pra um ano De aula Tá bom É conteúdo pra um ano De aula Eu fiz pensando mesmo Quem não fez Não está fazendo a oficina Perdeu Porque eu não vou enviar O material Pra quem não está fazendo A oficina Não vou enviar vídeos Que nem eu tô fazendo Com vocês Eu tô deixando Esses dias o vídeo No ar Mas eu vou tirar E vocês vão ter acesso Outras pessoas Que não participaram Não terão acesso Tá É Sobre a oficina Os cinco dias De oficina É pouquíssimo tempo Pra gente conseguir Aprender de fato A tocar violão Eu entendo Que tem algumas pessoas Que já sabem um pouco Outras que já tocam Mas vamos pensar Principalmente Naquelas pessoas Que não sabem nada Ainda Que tem que aprender Afinar o violão Porque como eu falei O instrumento tem que estar Afinado Não adianta querer fazer O instrumento desafinado O instrumento tem que estar Afinado Então vamos pensar Da seguinte maneira Eu vou deixar Esses vídeos Pra vocês Pra vocês estudarem Mesmo durante o ano Né Se vocês conseguirem Antes Melhor ainda Com a minha experiência Eu já vi Aluno Fazer isso Que vocês O conteúdo Do PDF Aí Num prazo mínimo Né De seis Sete meses Antes disso Não faz Tá Antes disso Não faz Mesmo treinando Bastante Todo dia É um processo Né É um processo Então Pode ser Que exista Algum prodígio No meio Que faça Mas Não é o caso Da maioria Das pessoas Tá bom Pode ter algum Outro Caso isolado Pela minha experiência Vai Uns seis Ou sete meses Tá ok Então o que vocês Vão fazer Eu vou deixar Essas aulas aqui E É Vou mandar pra vocês As aulas E vocês numerem As aulas Ah Essa aqui é a primeira aula Na primeira aula Já tem um monte de coisa Então você pega Uma coisinha E fica fazendo Aquela coisinha Na primeira aula Também porque A aula A aula de música Tanto Online Virtual Quanto presencial A gente costuma fazer Uma vez por semana Por que? Eu ensino Um conteúdo Eu passo um conteúdo Um exercício E aí a pessoa Vai desenvolver Durante a semana inteira Aquele exercício Tá ok? Pra daí Na próxima aula Eu ver Se tá conseguindo fazer Se não precisa Ajustar alguma coisa Arrumar alguma coisa Conseguiu fazer Vamos para o próximo passo Né? Então Nós estamos fazendo Dia sim Dia não Então Então vocês Guardem o conteúdo Porque eu tenho Certeza Tá? Eu tenho certeza O que eu tô fazendo Aqui pra vocês É do mesmo jeito Que eu faço Com os meus alunos Presenciais A diferença é Que está sendo Um tempo Mais curto Um tempo relâmpago Então o que eu aconselho Vocês Vocês vão guardar O vídeo E vão pegar Na sequência E eu tenho certeza Que se vocês Seguirem Um passo De cada vez Né? E E ter paciência E persistência Eu tenho certeza Que daqui uns Seis meses Alguém já vai Estar mandando O vídeo pra mim Tocando Músicas completas Não só as que eu passei Aí no PDF Como outras músicas Também Tá ok? Então é esse conteúdo Aqui Mesmo que vocês Não estejam Dando conta Eu não pensava Em fazer assim Na verdade Né? Eu pensava Que a gente Ia ter uma interação Maior Né? Que a gente ia Interagir Mais Né? No primeiro encontro Teve bastante gente No segundo teve Acho que no segundo Teve mais que no primeiro Hoje tem menos Né? E eu achava Que a gente Eu ia ver Vocês tocando ao vivo Aqui Assim como eu tô Fazendo Faz aí pra eu ver Faz aí Léo Faz aí Luiz Faz aí Gustavo Mas não foi assim Que aconteceu E eu acho Que acabou sendo melhor Porque aí eu vou Colocar todo o conteúdo Que eu coloquei No PDF Pra vocês Pra vocês estudarem Por um tempo O meu sonho Algum Alguma coisa Ah, esse é o sonho Também Né? Então 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 Insista Insista Persista É um passo De cada vez Sabe? Três acordes Muito bem Insistidos Ali Treinados Por semana No mês Mas insista Mas insista Insista Existem sim Músicas Mais fáceis Que as vezes É de um estilo Ou outro Que a gente Não curte muito Mas vale a pena Para desenvolver A técnica Necessária Para tocar Outras músicas Né? E por aí Vai Eu nunca imaginei Que o tempo Que eu fiz Conservatório Ou a música Clássica Ela fosse Me facilitar É A insistência É o caminho Do êxito É isso mesmo Ela fosse Facilitar Pra mim O estilo Que eu mais gosto Hoje em dia De tocar Que é o MTD O MTD E o jazz De tocar Com os dedos O jazz Ainda Eu não faço No violão Eu faço Mais na guitarra Mas eu toco Com os dedos Também E misturo Paleta E dedo Ao mesmo tempo No violão Mas eu gosto De fazer música Instrumental Misturar Esses dias Eu estava brincando Com a Malu Aquela música Da Whitney Houston Não lembro o nome Mas essa aqui É o Dinei Houston E eu gosto De fazer a harmonia E a melodia Junto Acho que fica bacana Pra caramba E eu nunca pensei Que isso Porque isso vem Da música clássica Eu nunca pensei Que isso Fosse me ajudar A tocar MPB Bossa nova E ajudou Por causa do dedilhado Que tem essa coisa Da puxadinha Mas é isso aí É insistência Então esse material Que vocês estão tendo acesso Continue estudando Nosso terceiro encontro Nós temos mais dois encontros Segunda e quarta Que vem E aí vai finalizar Mas eu vou deixar O grupo lá Se todo mundo concordar Obviamente Se vocês quiserem Eu vou deixar o grupo Posso dar um suportezinho Lá Tá bom Pra vocês Sempre que der Eu posso dar Porque eu também dou suporte Dos meus alunos Aqui Posso dar um suporte Pra vocês lá Tá bom E eu tenho certeza Que vocês Fazendo desse jeito Passo a passo Vocês vão conseguir tocar Mesmo sem ter aula presencial Tá ok? Tenho certeza É a insistência O problema maior De aula na internet É aquela coisa Que eu falei pra vocês O professor ensina De um único jeito E é por isso Que eu vou deixar o grupo Em aberto Se vocês quiserem Porque aí se vocês Só que aí tem que ter Uma interação Vocês tem que me mandar Vídeo Tem que falar Se tá rolando Se não tá Pra eu poder analisar E ver o que pode ser Consertado Ou melhorado De repente Tá bom O grande problema Da aula pela internet É isso Porque se você ensina De um jeito É daquele jeito Se você conseguir Aprender daquele jeito Boa Se não conseguir Não dá o que fazer Desista E eu não gosto disso Eu acho que tem Pelo menos Três formas diferentes De ensinar a mesma coisa Como eu falei No nosso primeiro encontro Tá ok? A Lela remandou duas Mas sim Eu já vi Já respondi as duas É isso aí então Tá bom? Obrigado mais uma vez Muito obrigado Eu que agradeço Pra vocês Tá tranquilo Vai ficar gravado Eu vou mandar pra vocês Eu acabo me confundindo Aqui em alguns momentos Porque o Zoom grava Aqui mas hoje Tá dando pau no Zoom E eu tô gravando No Facebook também Mas eu tenho Pelo menos A do Facebook Eu tenho certeza Que vai ficar gravado Do Zoom eu gravei O primeiro O segundo Eu esqueci de gravar E esse daqui Gravou uns pedaços Cortou Mas eu vou mandar Pra vocês E como vocês Fizeram aqui A aula Vocês vão ver o vídeo Mesmo que vocês Não estejam aparecendo Ali né Às vezes a posição Do violão Tá diferente No Facebook Mas eu acredito Que vocês consigam E que nem eu falei Eu vou continuar Dando um suportezinho Pra vocês Até vocês conseguirem Fazer tudo Tá ok? Bom final de semana Pra vocês aí Abração Vou arrumar Que vai ter outra aula Daqui a pouquinho Tchau, tchau 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 Música